Eu já fui o cara das baladas Mas comentado que o cavaco dos pagodes O chato que só vaza quando a festa acaba O gastador que paga o balde da verona Mas tem um dia que isso tudo pede a graça E a gente passa a ver a vida diferente É dar valor às coisas que antes não dava É ficar junto de quem ama e de quem dá valor pra gente Hoje eu prefiro botar uma carne na praça Ouvindo as melhores do Exalta Samba Eu, a patroa e as crianças Eu, a patroa e as crianças Ver uma série no sol com a quentinha em casa Fazer uma viagem final de semana Eu, a patroa e as crianças Eu, a patroa e as crianças Com a família eu vivo a vida em segurança Com a minha família eu vivo a vida em segurança Você! Eu já fui o cara das baladas Mas comentado que o cavaco dos pagodes O chato que só vaza quando a festa acaba O gastador que paga o balde da verona Mas tem um dia que isso tudo pede a graça E a gente passa a ver a vida diferente É dar valor às coisas que antes não dava Quer ficar junto de quem ama e de quem dá valor pra gente Hoje eu prefiro botar uma carne na praça Ouvindo as melhores do Exalta Samba Eu, a patroa e as crianças Ver uma série no sol com a quentinha em casa Fazer uma viagem final de semana Eu, a patroa e as crianças Hoje eu prefiro botar uma carne na brasa Ouvindo as melhores do Exalta Samba Eu, a patroa e as crianças Ver uma série no sol com a quentinha em casa Ver uma série no sol com a quentinha em casa Fazer uma viagem final de semana Eu, a patroa e as crianças Eu, a patroa e as crianças Eu, a patroa e as crianças Hoje eu prefiro botar uma carne na brasa Ah, com certeza Ouvindo as melhores do Exalta Samba Eu, a patroa e as crianças Você, você, eu, a patroa e as crianças Ver uma série no sol com a quentinha em casa Fazer uma viagem final de semana Eu, a patroa e as crianças Vamo! Hoje eu prefiro botar uma carne na brasa Ouvindo as melhores do Exalta Samba Eu, a patroa e as crianças Eu, a patroa e as crianças Ver uma série no sol com a quentinha em casa Fazer uma viagem final de semana Eu, a patroa e as crianças Eu, a patroa e as crianças Com a família eu vivo a vida em segurança Com a família eu vivo a vida em segurança Não é bom sentir saudade